A Receita Federal e a Polícia Militar apreenderam eletrônicos contrabandeados aqui em Chapecó. O delegado que coordenou a ação mandou um vídeo com detalhes. Durante esse procedimento foi apreendido uma grande quantidade de eletrônicos, principalmente smartphones, tablets, caixas de som e até mesmo videogames. O valor estimado dessas apreensões gira em torno de 400 mil reais. Essas mercadorias agora, que foram retidas pela Receita Federal, passarão por um procedimento administrativo fiscal para verificar se de fato a importação delas ocorreu de forma irregular. Ao final desse procedimento, e se constatando que essas mercadorias ingressaram de forma irregular, será aplicada a penalidade de perdimento em favor da União.